. 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 Não, mas eu uso desde a época do Cancelados, hein? O cara buscou no fim do turno o Cancelados. Tava ganhando é virado. Ai, mentira. Mentira, ele vai sempre pedalar reto, rapaziada. Não, mano, eu conheço já, conheço todos. A gente vai buscar o... não sei. O Alambar. Ah, mano, não foi memória. Essa é a hora. O Alambar. O que é isso? 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 O que é isso?